Os temporais, neste mês de dezembro, continuam a provocar estragos em todo o país. Na Bahia, as chuvas dos últimos dias já atingem mais de 200 municípios. De acordo com a Defesa Civil do Estado, cerca de 112 mil pessoas foram atingidas pelos temporais. Na região metropolitana de Belo Horizonte, Sabará foi a cidade onde choveu mais forte. Em contagem, mais de 200 pessoas ficaram desalojadas e 16 perderam as casas onde moravam. De acordo com a Defesa Civil, em duas horas, choveu o esperado para todo o mês de dezembro. Um forte temporal, com direito à queda de granizo, atingiu a cidade de Sumidouro, na região serrana do Rio de Janeiro. Algumas casas tiveram o telhado danificado. Neste flagrante, é possível ver o momento em que uma placa cai sobre um automóvel. A placa caiu em cima do carro. Não há informações sobre feridos no local. Na cidade de São Paulo, a região leste foi a mais atingida pelos temporais deste domingo. Em Campinas, os passageiros deste carro enfrentaram momentos de pânico ao trafegar enquanto chovia. Ninguém ficou ferido. Para a tarde de hoje, a previsão é de chuva forte em todo o estado de São Paulo. Em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo está na roda dessas chuvas, com pancadas, trovoadas, inclusive com queda de granizo. Basicamente, nessa faixa, sempre nós de Minas Gerais, pegando também em Espírito Santo, uma parte do Rio de Janeiro. Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo está na roda dessas chuvas.